Música Puxa o ar, conte 4 segundos 1, 2, 3, 4 Segura o ar, conte por 7 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora solte por 2 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos repetir Puxa o ar, conte 4 segundos 1, 2, 3, 4 Segura o ar, conte por 7 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora solte por 8 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Repita o processo O seu corpo vai entender que você agora está no comando Seus batimentos cardíacos vão desacelerar Você começa a tomar consciência de toda a situação Olhe ao seu redor Relaxe Beba um pouco de água E continue realizando o processo Até você estar calmo E no comando de toda a situação E no comando de toda a situação Seus batoma aboutош觉得 Prev mentors 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9 E no comando de toda a situação 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 14, hopefully Amém. 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 Amém.